Bom dia, sobre o realinhamento dos preços cobrados da tarifa de água, é o seguinte, isso daí, existe uma lei específica para isso, que nos obriga a fazer o realinhamento em todo mês de janeiro, é uma vez por ano. Então a lei 12.926, do dia 14 de dezembro de 2001, ela regulamentou isso. Não, ela estabeleceu isso e foi regulamentada pelo decreto 174. O decreto 174, ele diz que, considerando que a lei municipal 12.926, de 14 de dezembro, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária a ser aplicado aos tributos municipais. E diz também que, considerando que a lei complementar número 101 de 2000, chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, obriga o município a exercer plenamente suas atribuições tributárias, o que significa a impossibilidade de abrir mão de receitas. Nós não podemos deixar de fazer esse realinhamento, nós somos obrigados a fazer o realinhamento. O SAI não pode falar assim, não vou cobrar. Ele é obrigado a cobrar pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de ter suas contas não aceitas pelo Tribunal de Contas. Isso é feito com base nos meses até setembro, é um ano antes de setembro, é outubro até setembro, outubro de 2011 até setembro de 2012. E é remetido à Câmara justamente no mês de novembro. Não se sabe porquê, esse negócio foi para a Prefeitura, ficou lá até dezembro e voltou para cá em dezembro. Não foi comunicado, teria que ser mandado para a Câmara em dezembro. Não sei se demoraram, se foi porque entrou em recesso, se foi por causa do ano eleitoral, simplesmente ela voltou. Então nós tivemos que mandar agora, porque é nossa obrigação pegar esses cálculos, esse decreto e mandar para a Câmara para poder aprovar. Esse realinhamento está previsto para acontecer a partir de quando? Primeiro de janeiro. Já a partir de primeiro de janeiro? A lei diz que tem que reajustar a partir de primeiro de janeiro. Aprovado pela Câmara, ele entra como fator retrativo. Exatamente. Então é isso que é um realinhamento. Então não estamos alterando o preço, não estamos majorando o preço, nós estamos realinhando o preço de acordo com a lei. Existe uma lei específica para isso, existe a lei de responsabilidade fiscal que nos obriga a fazer isso, e nós não podemos de jeito nenhum deixar de aplicar esse realinhamento de preços.